Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem está falando é o Leandro, você está no canal Você é do Tempo E no vídeo de hoje eu estou trazendo vídeo pra vocês, tá? De como vocês podem ganhar dinheiro através do celular, tá? Com o aplicativo onde você assiste, publica vídeo e você sai ganhando dinheiro, tá? Tuvendo dinheiro de verdade, você pode sacar ou você pode pegar gift card pro jogo que você quiser Inclusive o Free Fire, tá? Então, enfim, antes desse vídeo eu peço a todo mundo aí que por favor já deixe like E se inscreve no canal, caso você já não por aqui gostar do nosso conteúdo, tá? E não se esquece de ativar o nosso sininho das notificações pra você de casa não perder nenhum novo vídeo E só lembrando, vamos bater nesse vídeo? A meta é de 700 likes, tá? Então todo mundo já deixa o like aqui embaixo porque isso ajuda o nosso canal a crescer E assim eu trago mais vídeos como esse aqui pra vocês, tá? Só lembrando que o link pra você baixar o aplicativo vai estar aqui embaixo, nosso último link da descrição E como o aplicativo que você vai ganhar dinheiro dentro dele, se você baixar aqui no nosso link da descrição Você já vai ganhar um pouquinho de pontos a mais e assim você vai ganhar o seu gift card, o seu dinheiro Bem mais rápido, tá? Então, fica a dica Bom galera, eu tô aqui no celular, como vocês podem ver, tá? O aplicativo que vocês vão precisar baixar é o aplicativo Vell Esse aplicativo aqui, você ganha dinheiro com ele, tá? Assistindo o vídeo dentro do aplicativo e também indicando pra outros amigos e tals E aí você também vai ganhar pontos, é claro, entrando pelo link da nossa descrição Que é o meu link pra você ajudar a gente aqui do canal E você também já ganha pontos a mais aí dentro, tá? E não tem anúncio, só vocês clicarem, ir pro nosso blog e baixarem o aplicativo, tá? Também vou deixar aparecendo pra vocês aí o nosso código Se aparecer pra você se cadastrar e colocar o código, você vai e coloca o código, tá? Pra se cadastrar é bem simples, dá pra você entrar com uma conta da Google Play que você tenha Ou até mesmo com uma conta sua do Facebook se você tiver, tá? Então você se cadastra aí de boas E bom, tô aqui inicialmente no aplicativo, tá? Esse aplicativo ele vai te dar dinheiro e também vai te dar gift card pra você trocar pelo que você quiser Aqui inicialmente a gente precisa ganhar pontos, tá? Como o seguinte, enfim Aqui tem alguns vídeos que você pode ir assistindo E aqui no canto embaixo tem uma moeda, tá? Essa moeda vai enchendo de acordo com os vídeos que você vai assistindo todos os dias Então assim, se você não tá fazendo nada Deixa o celular parado dentro do aplicativo, tá? E vai rolando depois os vídeos aqui pra cima Que aí vai carregando as moedas e você vai ganhando mais e mais pontos, tá? O primeiro vídeo, se não me engano, é uma moeda por dia que você ganha O segundo são duas, depois são quatro Aí vai sempre quatro, quatro, quatro e quatro E aí fica melhor pra você ganhar mais moedas dentro do aplicativo Porque tipo, um vídeo já são quatro moedas e tal Acabou o vídeo aqui, você passa pro próximo aqui embaixo Você nem pode deixar like se você gostar, tá? Clicando aqui no coraçãozinho, comentando Ou você pode, enfim, postar os seus próprios vídeos, tá? Aí já é um pouquinho mais complicado, mas enfim Acho que vocês vão saber aqui de boa Vou só esperar aqui carregar esse primeiro vídeo Pra mostrar pra vocês como que aparece a moedinha aqui carregando, tá ok? Bom, tá chegando aqui perto, tá? Já tá carregando nossa moeda aqui, completando E eu já ganhei mais dez pontos aqui dentro, tá? Do aplicativo Vou clicar aqui na segunda opção da coroinha pra mostrar pra vocês E hoje eu já ganhei quarenta e oito coins, tá? Que aí, enfim, no total que eu tenho aqui são cinquenta e dois coins, tá? Quinhentos e sessenta aqui desse outro lado Que são os pontos que eu já ganhei, tá? E aqui são hoje o que eu ganhei e tal Outra coisa, passando aqui pra baixo Se você compartilhar o vídeo com um amigo, tá? Você ganha quinhentos coins aqui Então você compartilha o vídeo dessa tela aqui E clica aqui em compartilhar e manda pra alguém que você quiser Você já ganha mais pontos aqui dentro do aplicativo mais rápido, tá? Se você assistir por trinta minutos, você ganha pontos também Se você comentar, você também ganha pontos Se você adicionar, você ganha pontos Se você compartilhar, você ganha pontos E depois que você fizer todas as missões, tá? Tem a última missão aqui Se você cumprir todas, você ganha cinco mil pontos, tá? E todo dia tem missão nova pra você fazer e ganhar mais pontos Por isso que eu estou aqui com cinquenta e dois mil pontos e tals Passando pra nossa última opção A última abinha aqui do lado Você pode clicar no seu código aqui Copiar e compartilhar com seus amigos Pra você tá ganhando pontos E seus amigos também já iniciar com pontos aqui dentro, tá? Na parte aqui Game Center Você pode jogar alguns outros gamers Como por exemplo da roleta Você gira E aí vai aparecer quanto você vai ganhar, tá? Você gasta, se não me engano, cinquenta pontos E você girando, você pode ou duplicar esse ponto Ou triplicar Ganhar sempre a mais, ó Eu ganhei um pouquinho a mais Então eu ganhei setenta e cinco pontos Sendo que eu tinha apostado cinquenta Então é bem legal Bem bacana Recomendo vocês estarem jogando e testando aqui, tá? Tem vários outros pra vocês irem e vendo aí como funciona Depois, tá? Que você já ganhou vários pontos Você pode vir aqui em Rendem E dar um clique E aí vai aparecer a opção pra você sacar o seu dinheiro aqui dentro, tá? Essa opção você pode sacar quinze dólares, tá? No Paypal Paypal é uma conta que você cria online, tá? Depois você procura aí no YouTube E aí você consegue pegar esse dinheiro na sua conta bancária Ou pegar esse dinheiro, enfim Comprando alguma outra coisa que você queira Quinze dólares é quase cinquenta reais, tá? E só precisa de cento e cinquenta pontos Se tiver algum barulho aqui, releva Também pode pegar aqui trinta dólares, tá? Ou também pode pegar gift card da Amazon E de quinze dólares E também de trinta dólares, tá? Que dá pra você, enfim Trocar pelo que você quiser Dá pra você comprar roupa, livro Comprar outros gift cards Inclusive no Paypal também dá pra você comprar, tá? Então eu vou deixar o link aqui embaixo Pra vocês saberem mais informação, tá? Qualquer dica ou qualquer dúvida Só comentar aqui embaixo Que em breve eu trago mais vídeos como esse aqui pra vocês Mas então galera Foi esse vídeo Se você de casa gostou, tá? Não esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal Qualquer dica ou qualquer dúvida É só comentar aqui embaixo Que eu vou procurar responder todo mundo, tá? E agora eu vou dar salve para os inscritos Que comentarem nossos vídeos anteriores Que se você não assistiu Tem linkzinho aqui nos nossos cards, tá? O primeiro salve é para o Gameplay E o nosso último salve é para o Matheus B7R E o nosso último salve é para o Matheus B7R E o nosso último salve é para o Matheus B7R E saiba você, obrigado por assistir E você falou que seu nome é Matheus, tá? Nem percebi Mas então galera Se você quiser aparecer no nosso próximo vídeo Comenta aqui embaixo com a hashtag Manda salve Não vale comentar sem a hashtag E uma dica para vocês Sempre acompanha nossos vídeos E comenta aqui embaixo que eu vou procurar, tá? Manda salve para todo mundo Então vai comentando aí embaixo, tá? Mas enfim, se inscreve lá no canal É o nosso segundo canal, é só clicar aqui em cima Me segue lá no meu Instagram, tem link aqui na descrição Eu sempre publico novidades e coisas novas E enfim, obrigado a todos Valeu, falou e eu fui!